Quintou e com ela chegou, top 5 melhores aplicativos aí na sua telinha Android, exatamente, os apps que foram destaques dessa semana reunidos nessa edição de número 83, hoje aí pra você meus brothers, seguinte, seguinte, hoje a lista está muito legal e eu já gostaria de falar pra vocês aqui, deixar o like, a importância do like pra gente, é muito importante que você deixe o like pra incentivar esse vídeo aqui, pra incentivar o nosso trabalho, eu fico muito feliz quando o vídeo alcança mil likes, eu vejo que vocês estão colaborando, estão me ajudando e é isso aí, mais uma vez peço a ajuda de vocês colaborando com o like lá, não custa nada você deixar o like, né, e você gosta do vídeo também, né, então deixa o like, se não gostar também pode dar um dislike, dá nada, mas o like é sempre bem-vindo, então deixa o like e seja feliz. Começando aqui, eu quero mostrar algo pra vocês bem legal, eu vou abrir um aplicativo aqui que se chama Minha Foto em Fundo 3D Animada, eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês, olha isso aqui pessoal, se liga nisso, olha só, o que vocês acharam disso aí? Bacana demais, pode falar, isso aí é uma foto tridimensional, né, em 3D, que é feita aqui pelo aplicativo e fica muito louco, você pode compartilhar essa foto aí no seu store do Instagram, no seu status do seu WhatsApp, enfim, aonde você quiser. Legal, vamos aprender a fazer? Só se for agora, não é verdade? Quando você entra no aplicativo, você vem aqui ó, nesse maisinho aqui em cima, pra você pegar uma foto lá da sua galeria, beleza, me jogou nessa tela aqui, mas a gente vem aqui ó, ou você tira uma foto agora, ou você clica aqui no quadrinho pra você ir lá na sua galeria, vai lá na galeria, escolhe uma foto, bem legal lá, escolheu a foto interessante, bacana, você enquadra aqui a foto que você quiser, o espaço que você quiser de enquadramento, enquadrou? Já era, agora você clica em salvar e terminar, você dá um nome aqui pra imagem, tá ok, dá um nome e beleza, salva e já vai aparecer aqui ó, em 3D já, né, já apareceu aqui a foto, toda bonitona e detalhe, você pode tocar na foto, quando você toca ela faz esses giros aí tridimensionais que fica muito legal, o que vocês acharam? Bacana né? Agora você clica aqui em cima em compartilhar, você tem a opção aqui de compartilhar foto e grave e compartilhe, clique na opção grave e compartilhe, a primeira opção pra ela gravar aqui o vídeo, beleza, você deixa aqui marcado vídeo de alta qualidade e vem aqui em gravar vídeo, clique em iniciar agora e beleza, vai iniciar uma gravação aqui, você pode movimentar a foto, clicando sobre ela ali ó, movimentar a foto e a hora que você desejar parar a gravação, você clica em parar vídeo, clicou em parar vídeo, bacana, agora você já tem a opção aqui de mostrar o vídeo gravado e a opção de compartilhar o vídeo, clique em compartilhar o vídeo, você já pode estar compartilhando essa foto tridimensional nas suas redes sociais, nas suas redes sociais, no eStory ou também no status do WhatsApp, fica bem legal, o pessoal que vai ver vai gostar. Agora pessoal, seguintão, 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 vou mostrar um aplicativo pra você ganhar um cash aí, é muito legal né, existem vários aplicativos hoje no qual te dá dinheiro pra você fazer alguma tarefinha né, tem vários né, esse aplicativo aqui, ele se chama Cash in All, ele te dá um cash, te dá uma grana, pra você jogar um jogo aí no seu smartphone, toda vez que você jogar um joguinho, ele libera um cash pra você, legal, vou mostrar ele pra vocês, vou abrir aqui ó, como vocês podem ver, eu tenho aqui vários joguinhos, tá, na verdade que são quatro jogos aqui em destaque, e toda vez que eu jogar esse jogo, eu ganho, ó, por exemplo aqui em cima, o primeiro joguinho, 95 moedas por minuto, então o que acontece? Eu clico em começar a jogar, ele me redireciona, ó, jogue colete né, ele me redireciona lá pra Google Play Store, eu baixo esse jogo aqui, e a partir do momento que eu começo a jogar esse jogo, eu já começo a ganhar moedas ali, beleza? E, voltando aqui ó, pro aplicativo, é 95 moedas por minuto que eu ganho aqui, bem legal, então você vai baixando jogos, e jogando aí, toda vez que você jogar, você ganha um cash. Aqui, meus aplicativos, vai ficar os aplicativos baixados, e a quantidade que você já ganhou com aquele aplicativo ali em moedas, tá ok? Olha lá, eu joguei 52 segundos ali, só pra testar o Coin Master, e ganhei 114 moedas. Transferência, aqui vai ficar a parte de transferência, essa transferência é feita por PayPal, por enquanto ainda né, e ele tem transferência desde 75 centavos até 50 reais, beleza? Beleza? Transfere na hora a grana aí pra ti. E outro detalhe, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você baixar, e quando você baixar por esse link, você já vai começar ganhando 4 mil moedas, tá? Então já vai dar um pulo pra frente aí com 4 mil moedas. Em fim, esse é um aplicativo bem legal pra você tá ganhando cash, converter em grana, e está faturando quando você joga aí no seu celular. Agora eu quero mostrar um aplicativo pra vocês, bem interessante aqui, que é um aplicativo gerador de QR Code de Wi-Fi, da sua rede Wi-Fi. Você quer compartilhar a sua rede com seus amigos quando eles chegam aí na sua casa? Tem muitos celulares novos, modernos agora, que já tem lá a opção de Wi-Fi, no qual ele gera um código Wi-Fi da sua rede, da sua senha, e aí o seu amigo chega, só coloca o celular lá e já se conecta. Mas aqueles celulares que não tem essa função, como faz? Vai fazer isso aqui agora, vai instalar esse aplicativo aqui, ó, gerador de QR Wi-Fi. Quando você entra no aplicativo, ele já identifica o nome da sua rede ali, que você está conectado, aí no seu smartphone, bacana. E o que você vai fazer? Você é o dono da casa, certo? Então você sabe a sua senha, né? Vamos colocar aqui a senha minha. Vocês estão vendo aí, quando vocês chegarem aqui perto de casa, vocês vão vir pegar meu Wi-Fi, né? Vem, vem, né, louco? Beleza, coloquei ali a minha senha, tá? E eu clico aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ele já gera um QR Code aqui, ó. E esse QR Code aqui, toda vez que alguém escanear esse QR Code aqui, esse QR Code aqui vai se conectar na minha internet aqui, na minha rede Wi-Fi. Legal, né? E isso é legal pra quando chegar vários amigos aí na sua casa, e alguém chegar pedindo senha de Wi-Fi, às vezes você não lembra, né? Às vezes, pô, é tal, tal. Você me diz, ah, passe pra mim. Ah, cara, faz o seguinte, pega a sua câmera e escaneia esse código QR aí, que você já vai entrar na senha, que você já vai entrar conectado. Então, bem algo, algo bem interessante, né? Bem fácil de fazer. Beleza! Agora, nesse aplicativo, eu já vou mostrar outro aplicativo aqui pra vocês, um bônus, 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 bônus. Tá, Marcio, mas meu celular, minha câmera, não lê código QR. Me fala aí, o que eu faço pra me escanear uma rede com senha aí? Então, o que eu faço? Você vai utilizar esse outro aplicativo aqui, que é o Wi-Fi QR Code. Ele só serve pra você escanear rede e senha, beleza? Olha só ele aqui, como vocês podem ver, abre ele, já abre a câmera ali. O que você faz? Você escaneia aqui, tá? Escaneou, bacaninha. E já vai mostrar aí pra você a rede que você escaneou, a senha que você escaneou. Aí, você só copiar a senha e colar lá na rede lá e pronto, já era. Você descobre a senha por esse aplicativo aqui de QR Code. Louco, vamos pro próximo agora. Foi dois aplicativos pra você, na sequência aí, né? Ah, aplicativo muito louco agora que eu vou trazer aqui pra vocês, meus brothers. Foto em mundo, foto em mundo. Vocês já viram falar disso? Mostra aí, ó. Isso aqui é uma foto em mundo, tá ligado? Você tira uma foto de um ambiente, geralmente uma foto panorâmica, e ela vai te dar esse resultado. Não precisa ser totalmente panorâmica, aquela foto grandona. Pode ser uma foto menor, não precisa ser panorâmica, tá? Panorâmica fica mais legal, mas não precisa ser panorâmica. Pode ser uma foto suma, selfie, uma foto de prédios, de parque, ecológico, enfim. Abrindo o app aqui, é muito simples. Muito simples mesmo. Eu vou selecionar aqui uma foto, tá? Uma foto de imagem aqui da nossa querida capital aqui do nosso estado, Paraná, Curitiba. Se liga só. Selecionei aqui a foto, eu enquadro a foto do jeito que eu quero. Bacaninha. E clico aqui, ó. Tá? Salvou ali, já vai aparecer a foto em formato mundo. Tá ok? E aqui eu tenho alguns botões de ajuste, tá ok? Pra deixar o tamanho, esse bug aqui é bem legal. Ele vira dos avessos, a cidade, ó. Vira dos avessos o mundinho aí, né? Legal. Então eu tenho a rotação aqui também. Eu tenho o botão de twist, que faz esse efeito aqui na foto, tá? Ele enverga as fotos. Eu não gosto muito disso. Esquisito o spread, tudo torto. Tem o zoom, pra você dar o zoom, e bacana. Você usa a sua criatividade dentro desse aplicativo aqui nas suas fotos de mundo. Mundo, Piá. Mundo, Piá. Piá só fala aqui no Paraná, né? Ou vocês falam aí também fora do Paraná? Será? Bom, seguinte, galera. Vamos continuar aqui. Pra mim, a Advance tem o modo Planet aqui que eu tô. E o modo Advance, que é o modo que aqui nós temos mais alguns ajustes. Três ajustes. O primeiro deles aqui, ó. Ele aumenta e vai lá dentro do centro da foto e faz isso aí, ó. Que louco, cara. O que você é capaz de fazer com a foto? Inversão. Faz esse inversão. Nossa, essa inversão é louco. Então, pessoal. É uns eventos muito loucos que tem que ir spin. Olha. Muito louco, cara. Então você usa a sua criatividade pra você deixar a sua foto muito louca aí, beleza? E depois é só salvar aqui em cima. Tá? Você exporta ela da forma que você quiser. E já pode compartilhar também. Sei. B.O. nenhum, meu brother. Pra finalizar aqui o seguinte agora. Eu vou dar uma dica pro WhatsApp aí. Vocês querem? É? Ah, sei, né? Olha a dica. Vou mostrar como colocar um status com música e todo bonitão lá no seu status do WhatsApp. Com esse aplicativo aqui, ó. Audio Status Maker. Detalhe. Você pode cortar um pedaço da música que você gosta e tá colocando no seu status aí. Ele te dá todas essas ferramentas aqui embaixo pra você colocá-la no status. Música, cores, textos, emojis e brush pra você escrever. Mas aí o legal é você colocar a foto, né? Então ele te dá a opção de foto aqui ou pra você tirar uma foto. Você seleciona uma foto aí. E dentro dessa foto também você pode adicionar um áudio. Olha só. Procura um áudio aí no seu smartphone. Tá? E o que é legal é que você pode cortar o áudio aí naquela parte daquele refrãozinho que você mais gosta. Nossa Senhora. Olha aquela música. Ai, vai aquele refrão. É lindo demais. Então você coloca naquele refrãozinho que você mais gosta lá. E beleza. Clica em Dona ali. Já era. Você já vai ter o som dentro da sua música aí. Tá ok? Olha só. Pode ajeitar ele aí. Já era. Pode escrever. Você pode escrever um texto aí. Fica legal. Tem várias fontes. Várias cores pra você escolher. Bem legal mesmo. Da forma que você quiser. Você pode usar a sua imaginação aqui. Colocar emoji. E fazer o que você quiser aqui. Feito tudo o que você tinha que fazer aí. Você clica aqui em Char pra compartilhar. Ou se você quiser baixar isso aí no seu smartphone. Na sua galeria. Tem a opção ali do lado. Hoje você já pode compartilhar aqui com o WhatsApp. Por que o WhatsApp eu disse no começo? Porque o WhatsApp não tem como você compartilhar uma música no status. Né? Desagradável isso. Mas, mas, com este app aqui é possível, como eu mostrei pra vocês. Então é só você jogar lá no WhatsApp e estar compartilhando. E já vai estar lá pra você. Sua foto, com música, do jeito que você desejou. Pessoal, finalizei. Finalizei aqui. E hoje eu finalizei com o jogo aqui do Sunset Riders. Far West, do Super Nintendo, do Mega Drive, né? Jogo bom. Bom mesmo. Lá de 1996, 97, 98. Foi um grande sucesso esse jogo aqui. Eu vou finalizar aqui hoje, então. Eu espero que você que tá aí do outro lado da telinha tenha gostado desse vídeo. Se gostou, meu brother, minha brother. Deixa o like pra gente, não custa nada, beleza? Se você não gostou do vídeo, ei, Marcio, esse vídeo aí hoje, desculpa. Mas eu vou ter que avaliar como deslike. Não faz mal, meu querido, minha querida. Pode avaliar da forma que você quiser, beleza? Mas se deixar o like positivo, a gente vai amar. Se compartilhar ainda, meu pai, sai de perto. Sai de perto. É um abraço virtual em cima de você. Vou fechar aqui, mas eu vou preparar meu próximo vídeo. Sexta-feira chegando, vai ter um vídeo aí pra vocês. Sabadão, tô pensando se vai ter, mas provavelmente tenha também. E é claro, espero você no meu próximo vídeo, combinado? Então é isso. Fique com Deus, aproveite sua quinta-feira. Sexta-feira tá logo ali. Firmão, até nós. Fui!